Os fotógrafos e cinegrafistas fazem qualquer coisa para registrar as melhores imagens dos famosos. Algumas celebridades ficam incomodadas com o assédio, outras levam, na boa, o cerco dos paparazzi. A qualquer hora, em qualquer lugar, os caçadores de celebridades correm atrás das melhores imagens. Sempre armados até os dentes, com suas câmeras superpoderosas. Afinal, uma imagem vale por mil palavras e vale dinheiro. Quanto as revistas pagam por um bom flagra? Olha, dependendo do caso, eu acho que pode chegar até 20, 30 mil. 30 mil reais? Sim, tem revista que eu sei que paga, sim, por uma única foto. Uma foto de quem, por exemplo? Gisele Bintin. Por exemplo, com um bebezinho. Há uma palavra italiana para definir esses profissionais. Paparazzi, ou paparazzi no singular. Eles são persistentes, incansáveis e muito, muito indiscretos. E é por isso que a perseguição aos famosos, muitas vezes, acaba em conflito. Britney Spears luta contra a fama de estrela problemática e contra os fotógrafos de plantão. A cantora provoca uma invasão de flashes no supermercado. Tudo porque ela quer ir ao banheiro. A supermodelo inglesa Kate Moss já foi flagrada em várias situações embaraçosas. Ela teve problemas com drogas e alguns namorados encrenqueiros. Neste flagra, no aeroporto de Los Angeles, os donos dos flashes levam a top ao desespero. A modelo se protege como pode. Ela até empurra o carrinho de malas contra o fotógrafo. Kate pede ajuda aos policiais do aeroporto. E decide se esconder atrás de um balcão. Ai, mas os paparazzis são pacientes, viu? E esperam a moça sair. A modelo só consegue deixar o aeroporto escoltada por vários policiais. O fotógrafo Fábio Domingues já presenciou muitas confusões. E conta que lidar com famosos não é fácil mesmo. Ao mesmo tempo que eu preciso de fotografar o artista tal para poder levar essa foto para a redação e vendê-la por um preço bom, ele também precisa saber que a imagem dele tem que ser promovida. Enquanto essas duas partes não se acertarem, se conjuminarem nesse sentido, você vai ter esse tipo de atrito que a gente sempre vê. Outro flagra em um aeroporto. Desta vez, quem desembarca é a ex-Spicy Girl, Vitória Beckham. Ela está de óculos escuros. Se era para não ser reconhecida, foi inútil. Bom, pelo menos o acessório ajuda a aguentar a chuva de flechas. Uma assessora tenta ajudar. Vitória permanece com a cara fechada. Não sabe nem para que lado ir no meio da confusão. Vitória vai até a porta do aeroporto, mas volta para dentro porque o carro dela ainda não apareceu. A quantidade de fotógrafos só aumenta. Depois de muitas fotos, Vitória consegue escapar. Em mais um flagra, ela surge ao lado do maridão, o jogador David Beckham. Os dois estão dentro do carro, cercados por muita gente e muita gritaria. Será que Beckham é bom motorista para sair desta confusão? Parece que sim. A beleza da atriz Sharon Stone não atrai só os marmanjos. Os paparazzi também ficam na cola. Olha só. Ela descobriu os fotógrafos escondidos. O que será que a Sharon vai fazer, hein? É, a beldade preferiu negociar. E eles toparam. Olha a pose, Sharon. Fala a verdade, hein? Essa, ela tirou de letra. O galã Johnny Depp já encarnou vários personagens engraçados nas telonas. Na vida real, ele perde o bom humor quando os temidos caçadores de celebridades aparecem. O ator não quer conversa e pede para o motorista particular bancar o policial. O homem avança na câmera. Tapa a lente com a mão. O cinegrafista vai reclamar com o próprio Johnny Depp. O astro vai embora e a briga continua. O motorista do ator segue até o carro do fotógrafo. Os dois trocam tapas. O motorista de Johnny Depp dá um soco no fotógrafo. É, o melhor mesmo é ir para casa. Ela sempre foi vista assim, alegre e sorridente. Desta vez, os paparazzi conseguem mesmo irritar Drew Barrymore. A ida a um simples café em Los Angeles deixa a atriz profundamente nervosa. Tudo por causa da marcação dos fotógrafos. Minutos depois, Drew percebe que não tem como fugir dos flashes. Ela finalmente volta a ser a moça simpática de sempre. Pede desculpas. Explica que não teve uma manhã das melhores. O ator Tom McGuire ficou famoso no mundo todo depois de interpretar um dos maiores heróis do cinema. Mas na saída de um restaurante em Los Angeles, ele só queria um superpoder. A habilidade de subir pelas paredes. Fotógrafos e cinegrafistas cercam o carro dele. A esposa, Jennifer, tenta acalmá-lo. Mas ele apela para a buzina. Uma, duas, três, dezessete vezes. Tantos flashes que Tobi mal consegue enxergar. É aí que o sempre simpático Tobi McGuire perde a esportiva. É, ele ficou bem nervoso mesmo. E abriu a porta do carro só para gritar com quem estava em volta. Depois da confusão, dos gritos e xingamentos, e claro, de muitas fotos, os fotógrafos e cinegrafistas finalmente deixam o astro ir para casa. Era mais uma tarde tranquila de compras para as irmãs Nicky e Paris Hilton. Tranquila? Só se for dentro da loja fechada exclusivamente para a dupla. Do lado de fora, uma multidão de fotógrafos enlouquecidos em busca de um bom flash. Ih, hoje o dia está difícil. Vamos lá, Paris, você está me abrindo. Põe sua s*** e saia da f***. Ei, salesgirl. Não! Não, vamos lá. Você está na caminho. Põe a bruneta para saia da f***. Depois de revirar a loja inteira, Paris decide sair, cheia de sacolas e sorrisos para as câmeras. No meio da multidão, a Socialite encontra espaço até para tirar fotos com uma fã. E ainda faz pose para os fotógrafos. São compras de parar o trânsito. Até os carros que circulavam perto da loja tiveram que esperar a loira ir embora. A praia de Malibu, na Califórnia, é uma das preferidas do ator Christian Bale para relaxar. Algo praticamente impossível para uma pessoa famosa numa região tão observada pelos paparazzi. Mas tudo parecia bem, até que o ator percebe que está sendo filmado. Christian vai em direção à moça. Incomodado com o assédio, ele pergunta se ela não tem algo melhor para fazer. Totalmente sem jeito, a cinegrafista fica aliviada pelo fim do puxão de orelha. Para a atriz Denise Richards, estar cercada pelos paparazzi é rotina. Desta vez, enquanto os fotógrafos tiram fotos, um fã de branco se aproxima para pedir o autógrafo. Antes dela entrar no carro, o fã surge novamente. Agora ele quer bater uma foto ao lado de Denise. Epa! A atitude irrita os paparazzi. Eles dizem que o intruso só atrapalha. Eu sei, eu sei. Assustada com a confusão, Denise entra no carro. Enquanto isso, alguns fotógrafos partem para cima do fã desavisado. Por muito pouco, ele não é agredido. Ele tem golpes de desavo-tes. Ele tem golpes de desavilhados. Ele tem golpes de desavilhados.